Marcelo Felmanas, um prazer mostrar a nova coleção da 6F aqui da Ambimad. Eu que fico muito contente estar aqui mais uma vez com vocês, aqui na Ambimad, e trazer muita novidade também. Como é feita esse desenvolvimento e essa pesquisa que você com tanto bom gosto desenvolve, as linhas que são quase exclusivas que você apresenta aqui na Ambimad? Hoje em dia eu conto com a ajuda, o apoio de muitos decoradores, muitos arquitetos. Então, eu sento com o CIG, com a Marina Linhard, a gente vai sentando os arquitetos, eles vão passando o briefing inicial, aí a gente pega os formatos, aí faz o desenho certo para a peça, e aí vamos desenvolvendo. Realmente a parte que eu gosto muito no nosso trabalho é isso, de poder desenvolver um produto diferente, um pouco que tenha essa nossa identidade, eu acho muito legal, me faz muito feliz. A 6F tem a exclusividade de uma das linhas de porcelana mais chiques do mundo, que é a Richa Dinori, onde aqui vocês estão trazendo novas linhas da Richa Dinori com exclusividade para o Brasil, para o mercado brasileiro. Nós distribuímos a Richa Dinori com exclusividade para todo o país, e eles estão lançando muita coisa, hoje em dia o diretor criativo da Richa Dinori é o mesmo diretor criativo da Gucci, que é o Alessandro Michele, e ele faz novos desenhos, ele gosta muito dessa parte de casa, e então nós trouxemos todo o lançamento, que é essa coleção Babeli, que é uma miscelânea de formatos, com estampas, é bem bacana o produto. Qual é a linha que está fazendo mais sucesso aqui no primeiro dia de Abimad, Marcelo, que você vê que está chamando a atenção dos seus clientes? Ah, essa que a gente está aqui na frente, a linha do Atili e do Gregório, está um sucesso assim enorme mesmo. Vamos deixar o endereço para que você que está em outro estado, em outra cidade, entre em contato com a 6F, porque a 6F atende só a profissionais e lojistas, né? É, nós só atendemos lojistas de decoração, o mesmo profissional a gente sempre procura encaminhar ele para a loja de decoração, e o nosso site é restrito aos lojistas, é www.6f.com.br. Marcelo, obrigado por falar conosco. Imagina, muito obrigado a você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho